Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Light Car Rocket Com motor de moto Yamaha 1100 Que gera 12 kgfm a 9.145 rpm E de 163 cv a 12.500 rpm A pista é Daytona Mista Motor central e tração traseira Na hora eu me lembrei do Juan Manuel Fangio Mas ele não vai me dar o nome não, é Clementino Tá? Ok? Câmbio manual de 5 marchas Ele tem uma forte tendência a ser traseira Dispensão independente nas 4 vasos por baixo do triangular Como o Fórmula 1 dos anos 50 A ideia é resgatar A própria Fórmula 1 dos anos 50 nesse carro A traseira que ele dá O peso dele é 390 kgfm É bem leve E com 163 cv fica uma relação peso-potência muito favorável E um motor de moto E um motor de moto Nem sei se Daytona Mista teve nos anos 60 Ah, eu acho que teve Não sei na Fórmula 1 Mas teve nos anos 60 Onde que a Ferrari levou a prova Em 3 Fez o 1, 2, 3 Os 3 primeiros lugares do pódio Olha o traseirado Aquele da A Ainda assim é controlado Lembrando que esse cara tem visão interna A visão interna se semelha mais ao Fórmula 1 atual Do que ao Fórmula 1 dos anos 50 Os meus instrumentos são bem elegíveis Apesar de tudo digital Aí chegou em quita marcha Aí fica Travando O cara trava Número 13 O cara trava Se fosse de verdade Tinha voado biela Ou alguma peça do motor Ainda mais o motor de moto Olha aí, ó Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico Até a próxima Tchau